Fala galerinha da RP, rapaziada no vídeo de hoje a gente vai estar apresentando para vocês a nova Nike, né, que foi lançada aí recentemente para vocês aqui, vou estar mostrando para vocês em primeira mão para vocês estar acompanhando a qualidade da chuteira, o material, tá bom, e todo o design dela em geral, né, para você que está procurando uma chuteira que ainda está vendo qual que está em dúvida, né, então aqui a gente vai estar mostrando todo o material da chuteira em todos os detalhes, tá bom, essa aqui é a nova Mercury, né, que é a Izum, que eles colocaram aqui, ó, então dá para ver, olha a qualidade, rapaziada, que chuteira linda, algo que me chama bastante a atenção nessa chuteira é esse solar dela, olha, todo brilhoso, né, parecendo até ouro, a gente vê e destaca bastante dentro de campo, quando bate o reflexo do sol, destaca bastante, olha aqui esse nome bem grande aqui embaixo do solar dela, aqui é bem, esse solar chama muita atenção por ser rosa, né, e aqui família também, a parte de dentro aqui, eles fez esse nome, que é a Izum, né, é o novo modelo, novo lançamento da Nike, e eu não pensei duas vezes em estar gravando aqui e mostrar para vocês, né, todos os detalhes, todos os os designs dela que tem esse nominho, tá, e ela me chama bastante atenção pela cor dela, né, família, é uma cor dourada, então ela destaca muito dentro de campo, principalmente para atacante, né, ela parece um perfil de atacante, e um atacante habilidoso, rápido, ela foi projetada para isso, família, ela tem uma, ela é leve, bastante leve, né, para poder, o atacante tem bastante velocidade mesmo ali, tá, então, o que vocês acharam? deixa aí nos comentários, se vocês gostaram, se vocês usaram essa chuteira, quem usaria, deixa um like aí para a gente, para mim estar sabendo, quantas pessoas que usaram esse modelo aqui, e se tiver algum interesse em estar garantindo um modelo desse, é só entrar em contato com a gente, com a RP Import, hoje estamos sendo uma das maiores lojas fornecedoras do Brasil, tá, rapaziada? a gente fornece chuteira, a gente fornece chuteira no atacado, no varejo, a preço, no atacado é preço de fábrica, tá, família, preço de fábrica, e logo menos a gente também vai ter um material que ensina vocês mesmo a importar chuteiras de qualidade, tá bom? como essa aqui, ó, vocês, vocês devem ter visto aí bastante chuteiras no Brasil, bastante lojas mostrando os detalhes de chuteira, mas algo que vocês podem reparar, rapaziada, na chuteira, muitas das vezes, elas vêm toda amassada, tipo assim, toda torta, essas coisas todas, e você dá para ver que o material dessa chuteira é totalmente diferenciado, família, ela não é amassada, olha aqui por dentro, dá para vocês ver que o material é de qualidade, é diferenciado, é um modelo, um padrão Europa, a chuteira que a gente traz aqui, e podem estar acompanhando a gente no nosso Instagram também, tá bom? que é rpimportance, e lá a gente posta bastante detalhe, é, feedbacks de clientes que compraram da gente, e vocês podem estar tirando suas dúvidas, tá bom? mas essa chuteira é perfeita, rapaziada, eu particularmente, eu gostei dela bastante, e eu indico ela, né, são os modelos que mais saem na nossa loja também, então, eu gostei muito dela, bastante linda, e para um atacante habilidoso chama muita atenção, olha a cor dela, o detalhe, vou mostrar bem pertinho aqui agora para vocês, né, para ver todos os detalhes, ó, muito linda, muito linda, família, aqui, tamo junto, deixa um like, se inscreva no nosso canal também, família, para mim estar postando mais vídeo aí para vocês, valeu!